O cantor sertanejo está internado nesse hospital particular desde o último sábado. Cauã foi transferido para cá porque precisava de uma UTI. Assim que chegou, a namorada do músico gravou esse vídeo para mostrar aos fãs que estava tudo bem. Mas no final de semana, o quadro clínico de Cauã teve uma piora. Tomografias indicaram que o cantor está com 70 ou até 75% dos pulmões comprometidos por causa da Covid-19. A equipe da dupla informou que Cauã começou a sentir sintomas do coronavírus no último dia 7 de agosto, quando teve febre e dores no corpo. Na segunda-feira, o cantor fez o exame e no dia seguinte teve a confirmação da doença. Na última quarta-feira, ele precisou ser internado. O último boletim médico diz que Cauã continua na UTI do hospital e que o quadro de saúde dele é grave, mas estável e está em oxigenoterapia contínua. Diz ainda que os exames laboratoriais mostram piora, mas clinicamente Cauã está um pouco melhor. Na nota, a assessoria da dupla Kleber e Cauã agradece o apoio dos fãs. Nas redes sociais, vários artistas deixaram mensagens de apoio na página do cantor, como a dupla João Bosco e Vinícius, João Neto e Frederico e as irmãs Simone e Simária. Kleber, que faz dupla com o Cauã, gravou esse vídeo desejando saúde ao parceiro. Eu estou muito preocupado porque o Cauã está internado por conta da Covid. Então, realmente, estou aqui orando e torcendo para que tudo dê certo com você, meu irmão. Eu tenho certeza que você vai superar, você é muito forte. Mas se cuide, porque o Brasil está te esperando e a gente tem muito ainda para fazer na nossa carreira, na nossa história. O parceiro de Cauã, o Kleber, está vindo de São Paulo para Goiânia para tentar uma possível transferência do cantor para a capital paulista. Mas, segundo informações, como o quadro de saúde de Cauã é considerado grave, essa transferência agora se tornaria inviável. Essa médica pneumologista explica o que representa um quadro clínico como o do cantor. Nós sabemos que quando esse grau de comprometimento é maior do que 50% e o paciente começa a apresentar uma quebra da sua oxigenação sanguínea, isso é um sinal de gravidade. Então, é aquele paciente que atravessou aquela fase da doença, aquela primeira fase, em que havia um comprometimento, é o que a gente chama de replicação viral, e passou para a chamada fase inflamatória da doença. E é o que leva os pacientes que têm mais gravidade na Covid a ficarem pior, essa doença inflamatória. Ainda segundo a médica, a recuperação nesses casos requer cuidados específicos. A gente tem insistido muito em que a fisioterapia, durante a doença e pós-doença, tem sido uma peça-chave para se recuperar, para se voltar a uma capacidade pulmonar. E futuramente também fazer, não só ele, mas todos os pacientes que tiveram Covid com essa característica mais grave, mais inflamatória. Nós temos testes, nós medimos a função pulmonar, o mais simples deles, chamado de espirometria. É um excelente exame em que a gente pode estar acompanhando o paciente ali, de tempos em tempos, até a sua completa recuperação. e a gente pode estar acompanhando o paciente ali, e a gente pode estar acompanhando o paciente ali,